Vou clicar com o botão direito aqui no mapa E vou vir aqui em Map Layers Vai aparecer lá o terreno Que eu já tinha adicionado na aula passada E eu vou clicar aqui em Adicionar Clicando aqui em Adicionar Eu venho aqui agora, eu vou abrir uma pasta aqui Aí vocês já vão identificar onde vocês salvaram aí O que acontece, esse arquivinho aqui Que eu tinha passado para vocês também na aula passada Sebra underline 02, underline R1 É aquela topografia do trecho de estudo Esse arquivinho aqui que vocês utilizaram no QGIS Que eu mandei para vocês Achem o caminho dele nessa pastinha Selecionem ele aqui e cliquem em Select Então o que acontece, clicou em Select Vou dar um zoom aqui Ele está aqui Então são as curvas de nível que a gente usou lá no QGIS E aí E aí E aí